O trabalho do Núcleo vem se desenvolvendo ao longo de 20 anos, tem uma história importante, a realização dos eventos anuais, que é provável, eu tenho quase certeza, que se você reunir todos os anais das reuniões promovidas pelo NUTAL, você vai ter o maior acervo em matéria de pesquisa na área da arquitetura que nós temos no Brasil inteiro. De outro lado, o reconhecimento externo à universidade, que aqui é extremamente importante isso, quer dizer, seria difícil exagerar a importância desse prêmio para a comunidade acadêmica, no sentido mais amplo, quer dizer, comunidade acadêmica, universidades brasileiras, mas principalmente aqueles que estão mais próximos, quer dizer, a reitoria, a pró-reitoria e a própria faculdade de arquitetura, eu diria que não dá para exagerar a importância que isso terá e a repercussão interna, já que trata-se de uma repercussão externa do trabalho que o NUTAL desenvolve ao longo desses últimos 20 anos.